É a dança pra re-aprendir o que é sexual e o que não dá certo. É a dança pra re-aprendir o que é sexual. 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 A dança pra re-aprendir. A dança pra re-aprendir o que é sexual. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vitoris leitinho na minha vida. Vamos lá. 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 Vamos lá.